Música Hoje eu vou dar uma limpada no meu quarto Espero que vocês gostem Vou mostrar o que eu ganhei de presente Dia 29 é meu aniversário E vou mostrar pra vocês o que eu ganhei de presente Tem aí um ventilador Tô pensando em colocar Ventilador de teto Tô pensando em colocar na sala Porque tá mais fácil pra colocar do que no quarto E agora tá um calorzão E vamos lá né Colocar o ventilador pra ver se regressa um pouco Então é isso Vou mostrar um pouco do meu dia, do meu sábado Espero que vocês gostem Se inscrevam no meu canal Quem é novo aí E curte aí Ok meninas Então vem comigo Sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Finding life along the way Melodies Melodies we haven't played Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways To my shadow Through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the wastelands And on and on And on and on We'll go Through the wastelands I wasمكن to forget the world That was the one We'll go Through the wastelands Ontem Eu vou deixar por enquanto Depois eu troco uma coxa Minha cortina é igual a da sala Só que é mais curta Vou escolher essa cor porque eu acho que combina com tudo Tapetinho de pelo Tem esse baú aqui Que cabe muitas cobertas É uma maravilha, viu? Meu guarda-roupa E olha meninas Esse é meu ventilador que eu faço Por R$139 na loja Aqui na minha cidade Eu achei barato Vamos ver se ele é bom, né? Vou colocar ele lá na minha sala No meio Entre a sala e a cozinha em cima do Do balcão lá Eu penso em colocar lá Vamos ver se vai ficar bom E é isso Vou esperar o rapaz vir montar pra mim O grande aniversário, gente Adorei, né? Porque esse calor a gente precisa mesmo E é isso Lente delta O nome eu acho A marca dele Vamos ver se eu vou gostar, né? Comprei o branco, gente Adorei o branco Acho que vai ficar melhor no meu Por que é PVC, né? Eu acho que fica mais bonito E é isso, meninas Agora eu acho que eu vou Preparar um almoço Daí eu volto mostrando pra vocês O meu almoço Estou pensando em fazer uma farofa Vamos ver Tem como eu mostrar pra vocês A minha farofa Mas eu voltei Que agora a gente vai fazer a farofa Vai farinha, né? Ou temperada Ou ao branco Alho Cebola Celeta Ou cenoura natural mesmo Ralado E calabrito E a minha dica É que na minha geladeira Tinha abobrinha E frango Que sobrou da janta Daí o que a gente faz? A gente pica Descia E põe no meu almoço Vamos deixar acertar o almoço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não precisa esperar a adeirar bem mesmo. Deixe no ponto que você quiser fechar a adeira do jeito que você quiser. Agora eu venho para a celeca. Deixe dar uma refogadinha. A gente vai jogar tudo que você tem na geladeira e sobra. Pode colocar abobrinha, banana, gilet, uma delícia. O que você tiver, isso é só a mistura. Mexe bem. E por último, a farofa. Vamos aqui. Aqui, meninas, é o quarto do meu filho. Essa é a cortina dele do Hot Wheels. Agora ele quer Minecraft, mas tem que comprar a cortina. Ele tem o meu só foto cortina. Daí hoje eu coloquei da Hot Wheels. Aqui estão os brinquedos, né? Ele ganhou de aniversário, algumas coisinhas. E eu vou pintar essa cômoda, reformar ela. Aqui estão os brinquedos dele. Aqui está o guarda-roupa dele. Aqui está o guarda-roupa dele. E esse é o quarto do meu filho. Então, meninas, voltei para encerrar esse vídeo. Espero que vocês gostem. E é isso. É o meu filhinho. Ele tem seis aninhos. E esse mês é meu aniversário, gente. Dia 29 eu faço 24 anos. E é isso. Vou mostrar para vocês um pouco do meu aniversário também. Estou com dó do meu filho, gente. Saiu um sanguinho no narizinho dele. Não sei o que é. Estou preocupada. Mas eu vou ver se eu acho alguma farmácia aqui. Alguma coisa para me dar um jeito. Porque a gente não sabe o que é, né? Mas aí... É isso, meninas. Espero que vocês gostem. Quem é novo, se inscreve aí no meu canal. E é isso. Obrigada, gente. Tchau.